Não existe mulher feia. Eu posso provar isso. Não existe mulher feia. Não existe mulher feia. Não existe mulher feia. Minha voz é feia. Eu estou com medo. Eu estou com você. Black Bacardi, Tencei em minha cama. Não diga, não há suficiente. Se tirar seu vestido. Black Bacardi, Tencei em minha cama. Não diga, não há suficiente. Se tirar seu vestido. Black Bacardi, Tencei em minha cama. Se tirar seu vestido. Back Bacardi. Tencei em minha cama. Se tirar seu vestido. Black Bacardi, Back Bacardi, Black Bacardi, Black Bacardi, Ela смотрит на меня так глупо Её качает атмосфера клуба Música nos pula, музыка nos zaradi Música nos selicum zaputai Tvoei bakarji ne daut mi pokoja Tvoei latoški potne, ee, ja, tčno ne v sede Moe glasa goldne, ee, beru tse v zon Ea ta, mču teba primeri, ee, ti ka mne Black, baka, arji, tanci v mali kravati Ne gavari, mi ne quati, snima iš, slovi, plači Black, baka, arji, tanci v mali kravati Ne gavari, mi goči, slarvi, mjubb frasa